Tô de peão pela favela, na mocha vê a nave zela, ela se joga querendo Minha garoa, patrinho, ciclone e doze mola, é disso que elas gostam Sabe que o maloca tá deitando na boca, nadando por aí, só cortando o gijinho pra cima e pra baixo Os moleque tá liso, manuseando esses obusão, nóis brinca, e tu sabe disso E não é à toa que elas se empolga, chamam até de mu só pra dar uma volta Mas agora o vingado tá escolhendo e você nepa, pode cair fora Lembra das antigas, falou que nó, alé neguin sujo jogando uma bola Hoje é só foguetão, maroli, habitão, respeita Nós é pé na porta, lembra das antigas, falou que nó Alé neguin sujo jogando uma bola, hoje é só foguetão, maroli, respeita Nós é pé na porta e pilota, o BL é forte, concota Quero ver você vir na bota, com os moleque é forte e pilota Ai tô de peão pela favela, a mocha vê a nave zero, ela se joga querendo Minha garupa, triunfo, ciclone e doze mola, é disso que elas gostam Tu sabe que o maloca tá deitando na boca, andando por aí Só cortando o gilho pra cima e pra baixo, os moleque tá liso Manuseando esses obusão, nóis brinca, e tu sabe disso E não é à toa que elas se empolga, chamam até de mu só pra dar uma volta Mas agora o vingado tá escolhendo e você nepa, pode cair fora Lembra das antigas, falou que nó, ralé neguin sujo jogando uma bola, hoje é só foguetão, maroli, abitão Respeita, nós é pé na porta Lembra das antigas, falou que nó, ralé neguin sujo jogando uma bola, hoje é só foguetão, maroli Respeita, nós é pé na porta e pilota, o BL é forte, concota Quero ver você vir na bota, com os moleque é forte e pilota Respeita, nós é pé na porta, com os moleque é forte e pilota